Acorrentados no amor O nosso amor é uma louca paixão Estamos cadeados, não tem chave não Uma corrente assim de repente Nos amarrou dentro de um coração A gente é a estrela e o céu Somos igual a abelha e o mel O amor mais lindo que alguém pode ter Paixão sem limite entre eu e você Acorrentados no amor Nosso romance é de novela Acorrentados no só coração Eu e ela Acorrentados no amor Nosso romance é de novela Acorrentados no só coração Eu e ela O nosso amor é uma louca paixão Estamos cadeados, não tem chave não Uma corrente assim de repente Nos amarrou dentro de um coração A gente é a estrela e o céu Somos igual a abelha e o mel O amor mais lindo que alguém pode ter Paixão sem limite entre eu e você Acorrentados no amor Acorrentados no amor Nosso romance é de novela Acorrentados no só coração Eu e ela Acorrentados no só coração Eu e ela Acorrentados no só coração Eu e ela Eu e ela Acorrentados no só coração Eu e ela Acorrentados no só coração Eu e ela Acorrentado no só coração